Em várias pinturas da Idade Média, é comum ver imagens de santos cristãos com um rosto pálido e um aspecto de tristeza dominando seu semblante. Tais imagens revelam o estereótipo que havia na sociedade sobre o perfil de um cristão. Para tais indivíduos, cristão era sinônimo de tristeza e melancolia. Ainda em nossos dias, muitas pessoas carregam tal visão sobre o estilo de vida cristã. Não conseguem imaginar seguidores de Cristo com um semblante feliz, alegre e divertido. Porém, tal concepção não é bíblica. No capítulo 8 do livro de Neemias, encontramos o sacerdote Esdras lendo a Bíblia para o povo de Israel. Porém, ao final da leitura, todas as pessoas começam a chorar compulsivamente. Nesse momento, a liderança se levanta e se dirige ao povo com as palavras descritas no verso 10. Perceba como o texto relaciona a consagração com a alegria. Isso mostra que, diferente do que muitos pensam, servir aos ensinos da palavra de Deus não traz tristeza ou pesar. Antes, porém, os seus princípios são normas que libertam e protegem o ser humano das escolhas que trazem infelicidade e amargura. A lei de Deus não escraviza. Ela liberta e todo verdadeiro homem liberto pela graça de Deus carregará em seu semblante a alegria da salvação, a qual excede todo entendimento. Ela contagia os demais como a fonte de felicidade que nada nesse mundo pode substituir. Eu não sei como você se encontra neste momento, mas se você deseja experimentar a felicidade derivada da obediência da palavra de Deus, faça hoje a oração do sábio rei Davi, que se encontra no Salmo 51, versos 10 e 12. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável e restitui-me a alegria da tua salvação. Crie em mim, ó Deus.